Feliz Natal, meus amores! Eu não sei o dia que você está vendo esse vídeo, mas justamente hoje, o dia que esse vídeo está indo ao ar é o dia de Natal, 25 de dezembro de 2023. E independente se é feriado, se é Natal, se é Ano Novo, se é férias, se não é segunda, quarta e sexta, não falta vídeo aqui no canal. Então já fica ligadinho e ó, segunda que vem Ano Novo vai ter vídeo no canal, sim senhores! Então já fica ligadinho. Por falar em Ano Novo, hoje eu vou fazer uma receitinha de drink bem saudável e bem gostoso, super fácil e rápido de fazer, gente! E ele fica bem bonitão, vocês viram aí na foto, né? Chamou atenção, por isso que vocês clicaram no vídeo, né? Tenho certeza disso! Então me acompanha até o finalzinho desse vídeo para não perder essa gostosura quente! Bora lá comigo preparar? E para fazer essa delícia de hoje eu vou utilizar 200 gramas de melancia, vai dar quase uma xícara aí. Vou triturar ela assim ó, de modo bem rústico mesmo, se você quiser pode bater, mas ela fica mais gostosa desse jeito. Você também pode amassar com um garfo que ela fica de um modo bem rústico também. Terminei de amassar, agora eu vou colocar ela numa taça ou num copo, no que você preferir for usar aí na sua casa. E em seguida, gente, eu já deixei congelado um gelinho com um pedacinho de limão dentro, que faz toda a diferença! Isso fica uma delícia! Vou colocar umas três pedrinhas aí, todas com um limãozinho dentro. Vou acrescentar água com gás. Eu fui muito pelo olho agora, tá bom, gente? Porque vai depender muito da taça, da quantidade que você for utilizar aí. Eu procurei ter um equilíbrio entre a melancia, a água com gás e o suco de laranja, que eu vou acrescentar agora. Isso fica bom demais! Principalmente se a melancia e o suco de laranja estiver bem docinho, fica muito gostoso! E pra dar um charme, eu vou colocar um limãozinho lateral assim. Gente, que drink mais bonito e gostoso! Muito saudável, praticamente só de frutas. Olha aí, uma dica super legal pra você fazer aí no ano novo, até mesmo no Natal, porque o dia não acabou ainda! E quando você for fazer festas aí na sua casa, olha que coisa linda! E outra dica, no lugar da água, com gás, você pode colocar energético, mas aí você coloca aquele energético sem açúcar, porque geralmente os normais, eles são bem gostosos, mas geralmente vem muito açúcar. Aí você vê qual o melhor pra você. Então, meus amores, se vocês gostaram dessa dica de hoje, não esqueça de deixar aquele super like aqui embaixo pra mim, se inscreva no canal, se você já não é inscrito, e ativa o sininho, porque assim você recebe todas as notificações quando eu postar vídeo aqui no canal. E toda semana tem gostoso vídeo por aqui, sem falta, hein? Vocês já sabem disso, né? E claro que eu quero desejar pra você e toda essa família um feliz Natal de muita paz, amor, tranquilidade, e que a gente nunca se esqueça do verdadeiro sentido do Natal. Que não é o Pai Noel nem nada disso, né gente? É o nascimento de Jesus Cristo que veio pra esse mundo para me salvar. Então, meus amores, eu me despeço hoje com muita gratidão no coração por cada um de vocês que estão sempre aqui comigo. E eu aguardo vocês aqui sempre, sempre, no próximo vídeo do canal, hein? Brinde! Brinde! BrindeWas Geraldine Brinde no coração Brinde,ほz Brinde Dorinho Abusz disclaimer Brinde, Brinde! Brinde,